Olha só, a Polícia Civil prendeu no Maranhão, foi lá no Maranhão prendeu o acusado de participar da morte da própria mulher, em Palmeiras de Goiás. O crime foi em 2019, é esse rapaz aí, na época a mulher esperava um filho do acusado. O Douglas Fernandes está com o pai da vítima ao vivo, com quem vai falar agora um pouco pra gente sobre essa situação, né Douglas? Boa noite. Boa noite pra você Fred, boa noite pro pessoal de casa. Esse aí é o Nixon Garcia, ele teria um relacionamento em 2019 com a Miria de Oliveira. E desse relacionamento ela acabou engravidando naquela época, ela tinha 23 anos, estava grávida de 4 meses, só que ele não aceitava essa gravidez e por várias vezes pediu, tentou, inclusive ameaçou ela de morte pra que ela retirasse essa criança. Por isso a polícia acredita que o crime foi premeditado na cidade de Palmeiras de Goiás. Eu estou com o senhor João de Oliveira, ele que é o pai da Miria, e ele veio morar aqui em Goiânia pra acompanhar de perto as investigações. E o senhor agora recebeu essa informação que quase 4 anos depois do crime, o principal suspeito está atrás das grades. Boa noite. Boa noite, boa noite Brasil. É, agora atrás das grades, né? Depois de muita luta eu já até pensava que... Mesmo assim é um momento muito difícil pro senhor, né? Relembrar tudo aquilo que o senhor passou e vem passando desde o dia do crime. É, não tem sido fácil. Três anos e quatro meses que a gente tem enfrentado essa luta aí, vou levar o resto da vida. E a sensação de saber que esse moço foi preso já ameniza um pouco da dor. Porque ele, na verdade, foi preso, né? Aí cumpre o senhor a pena e sai. E ela nunca mais, né? Nunca mais e... Só a saudade mesmo. É isso aí. Você se recorda o momento em que o senhor recebeu a informação de que a filha do senhor teria sido vítima de um crime? Ela... Eu passei na casa dela, ela morava com uma criança. Ela tinha um menino de 5 anos. E aí eu passei lá pra deixar até uma encomenda com ela. Aí deixei aquela coisa pra ela, um gênio alimentício. Aí ela saiu no portão assim, aí falou assim, ó, tô tremendo de frio. Aí voltou. Quando eu saí, foi quando ela recebeu a ligação que... Pra ela sair com esse moço, com esse rapaz. Aí ela saiu, era 10 horas da noite. Aí sumiu. Aí quando foi no outro dia, 4 horas da tarde, Alguém virou pra mim e falou, ó, aí, a Miriam saiu ontem 10 horas da noite e não voltou. Aí eu passei uma mensagem no celular dela, sem resposta. Aí eu ia, fui lá na casa que ela morava, na estúdio em Palmeiras de Goiás. Quando eu vou voltando, aí a minha esposa olhou na rede social. Aí viu lá um corpo. Acharam um corpo lá no Capivari. No Capivari. Que é a zona rural de Palmeiras de Goiás. Zona rural de Palmeiras de Goiás. Aí o que que acontece? Na mesma... Eu tava pertinho da delegacia de Palmeiras de Goiás, da Polícia Militar. Aí eu parei. Aí eu parei, eu falei assim, ó, e se é desse jeito, vou voltar na delegacia. Quando eu voltei, o comandante que tava lá, tava com o celular na mão, perguntou, você é o João de Oliveira? Eu falei, é. Cantor e gospel? Eu falei, é. Aí ele falou, como chama sua filha? Aí eu falei. Aí um olhava pro outro. Quando eles começaram, o olhar dele de um do sargento pra outro sargento, aquele já começou a me cortar o coração, já fui perdendo as forças. Aí ele pegou o celular e abriu com muito jeito, porque eles eram muito cautelosos. Aí de repente ele abriu o celular e falou, sua filha é essa aqui? Aí quando ele me mostrou, ela tava caída. Naquela situação, e eu não tive, não fui lá reconhecer o corpo, mas minha mulher foi. Até os olhos dela eles arrancaram. Tirou a criança com a faca. O que eles puderam, a atrocidade, o que eles puderam fazer com ela eles fizeram. Uma monstruosidade maior do mundo que o ser humano nenhum merece. Douglas. Oi, Fred. Douglas, a gente tá acompanhando aqui, você que tá em casa, isso é um desespero e desabafo de um pai que luta pela justiça da morte da filha há quase quatro anos, pra ser exato há três anos e quatro meses. E a gente vê esse homem desesperado, porque mesmo depois da prisão desse suspeito, a gente percebe que ele ainda sente muito a falta dessa filha, né Douglas? Agora, Douglas, me traz uma informação, por favor, nós temos a informação de que ele tá preso lá no Maranhão, vai ser trazido pra cá, como é que vai ser, meu irmão? Exatamente, todo o processo está em sigilo, né, pela investigação, segundo o próprio seu João que comunicou pra gente, Fred, a polícia tá sendo muito cautelosa em relação a esse caso e todo o processo tá sendo em sigilo. O seu João disse que ele está preso lá no Maranhão, será recambiado aqui para Palmeiras de Goiás, né, onde ele vai começar a responder por todo esse processo. É isso mesmo, né, seu João? É isso aí. É a segunda informação que a gente também, é, só recebeu a informação, né, dia 14. E estamos aguardando também, e isso é sigilo da polícia mesmo, né, José? Seu João, muito obrigado pela participação aqui. A gente sabe que a dor do senhor é uma dor sincera e também uma dor que várias outras famílias nesse momento estão sentindo, porque perderam brutalmente algum familiar para pessoas desse nível aí, né, Fred? Exatamente, Douglas, muito obrigado. Seu João, obrigado também, que Deus conforte aí o seu coração. A gente sabe que depois de muito tempo, pai é pai, esse sentimento de dor, eu acho que não vai sair tão cedo. Muito obrigado, que Deus conforte e que esse bandido, bota ele na tela pra mim mais uma vez, que ele possa pagar, né, pelo crime. Esses caras fazem o que fazem e acham que vão ficar impunes. Não tem como, né, não tem jeito, jeito nenhum. A gente espera realmente que a justiça seja feita o quanto antes.